Neste vídeo, nós vamos aprender a como criar uma enquete aqui no Telegram. Bom, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que a enquete, você pode utilizar ela tanto em canais como em grupos, certo? E pra gente utilizar ela, basta a gente apertar nesse ícone aqui, como se fosse enviar aí uma mídia. Aí aqui do lado, se a gente deslizar, vai ter vários ícones e a gente vai marcar esse aqui, ó, enquete. Pronto, aqui a gente já pode fazer a nossa enquete. Por exemplo, eu boto aqui a pergunta, capital do Ceará. Pronto, capital do Ceará. Eu vou deslizando aqui e eu posso colocar as opções de resposta. Por exemplo, Fortaleza, Salvador, Natal. Bom, a gente pode estar adicionando várias e várias opções aqui. O máximo de opções que a gente pode adicionar por enquete são 10, certo? A gente faz uma pergunta e adiciona até 10 opções de resposta. Aqui, a E do lado, note que tem esse X, certo? No lado direito tem esse X, que a gente pode apertar pra eliminar. Aí, tirar uma resposta dessa aqui, caso a gente não queira utilizar todas essas opções aqui. E aqui do outro lado, tem esses três traços, que é pra gente segurar sobre ele, ó. Pera aí. Segurar sobre ele e deslizar, ó. A gente pode mudar a posição da resposta. Beleza? Às vezes a gente... Às vezes a gente... Às vezes a gente faz uma resposta mais elaborada e em vez de a gente simplesmente ficar recortando e copiando pra substituir a posição, basta segurar aqui na lateral e deslizar, certo? E aqui embaixo temos as configurações, que é múltiplas respostas e modo quiz. O que significa? Múltiplas respostas, se a gente ativar, significa que a gente pode selecionar várias respostas aqui de uma vez. Ou seja, deixaria de ser um quiz. Passaria a ser meramente um questionário. Ou seja, eu quero perguntar que lugares você gosta. Eu boto quatro opções de lugares. Aí você pode gostar mais de um lugar. Aí você pode marcar uns três opções, quatro, quantas vocês quiserem, certo? Então, essa é a função de múltiplas respostas. Se a gente desativar, vira um quiz. E aqui tem o modo quiz. O modo quiz simboliza que vai ter uma resposta certa. Por exemplo, eu vou marcar aqui em Fortaleza e essa resposta vai ser a certa. Lembrando que essa de múltiplas respostas significa que tem várias respostas que a gente pode demarcar. E se ela estiver desativada, a pessoa só vai poder votar em uma, certo? E se o modo quiz não estiver ativado, não existirá aquela opção certa. É só realmente um questionário. Bom, tem o modo quiz aqui ativado. E aqui eu posso adicionar uma explicação. Caso o modo quiz esteja ativado. Se eu ativar o modo quiz, adiciono uma explicação. Porque se o modo quiz não estiver ativado, não vai haver necessidade de explicar nada. Já que não tem resposta certa. É só realmente um questionário. Aí eu posso adicionar uma explicação. Dizer que Fortaleza é isso ou aquilo, certo? É isso ou aquilo. E aí eu posso adicionar uma explicação para deixar a firma de didático. Depois eu posso apertar aqui em criar. E pronto, a enquete foi criada. Aí as pessoas já podem começar a responder. Se eu vir aqui e responder certo. Errado, na verdade, Natal. Note que se eu apertar aqui, na lampadazinha vai aparecer. Fortaleza, isso ou aquilo. Ou seja, a explicação que eu dei. Aí eu posso saber a justificativa do porquê eu errei. Do porquê eu acertei. Se eu parar o quiz aqui. As pessoas já não poderão mais votar. Então, funciona basicamente assim. E o número de questionários que eu posso... De enquetes que eu posso estar enviando aqui para um canal ou grupo. É basicamente infinito. Se essa opção estiver permitida. Você pode enviar várias e várias perguntas. Então, funciona basicamente assim. Se ainda ficou alguma dúvida. É só deixar aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal. Que eu estou sempre postando dicas em relação ao Telegram. Um forte abraço.